O resultado é muito positivo, com prisões e apreensões, mas o mais importante que nós consideramos nessa operação de hoje é ter prendido o homicida do nosso policial civil, Marcelinho Incolatina, e a integração que você pode constatar aqui por todas as agências de segurança pública do Espírito Santo, participando diretamente, envolvidas, integradas, com responsabilidades nessa operação, quer seja abordando um local, quer seja fazendo um ponto de visibilidade, abordando um ônibus. Então, o resultado da integração é o fantástico aqui que a gente destaca nessa tarde agora. Em nome do governador Renato Casagrande, agradecer a todos os parceiros que contribuíram muito com essa e com outras que virão. O recado que fica é esse, estamos unidos, enquanto agências de segurança, para combater homicidas e traficantes. Cometeu homicídio, agora à tarde nós tivemos homicídio na Ilha do Príncipe. Vamos ocupar o local com a polícia militar, vamos saturar o local com agências que trabalharão nas informações para prender esses indivíduos. Integrados, nós somos muito mais fortes do que esses criminosos. É o recado que fica. Então, é previsível.